Música Fala aí pessoal, aqui quem falou o Rodrigo e vamos para Napoli e Barcelona É o jogo de volta da segunda fase da Liga Europa 2021-2022 É isso pessoal, é a hora da verdade, primeiro jogo O Barcelona ficou no 1x1 lá no Camp Nou contra o Napoli Lembrando que não há mais aquele critério do gol fora de casa O empate aqui em 0x0, 1x1, 2x2, leva a decisão aos pênaltis E eu quero saber da sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Napoli ou Barcelona? E é isso pessoal, e o Napoli já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções aí da Liga Europa aqui no canal Teremos vários jogos, só timaço para você ficar ligado É o Barcelona que fez um bom jogo no Camp Nou, mas não conseguiu aí Trazer uma vantagem para esse jogo de volta Já a equipe do Napoli está querendo aproveitar o voto de jogar em casa Com o apoio da sua torcida O Napoli que faz homenagem ao seu estádio, a Diego Armando Maradona É o nome do estádio do Napoli atualmente E vamos ver essa descida do Barcelona De Jong tentou ali a jogada melhor para a cobertura do Napoli Que vem avançando com o Fabian O Espanhol está com ela, deu um tapa na meia Não conseguiu dar sequência, melhor para o Barcelona Que vem avançando com o Baleyang Melo, passe para Traoré A dama Traoré botou linha de fundo Perigo Corta a zaga na hora certa O Polko não pinta por ali O primeiro gol O Sien Segurou, tocou Sieninski Vai procurando espaço A equipe do Napoli A marcação está em cima O Napoli vem trabalhando Colibali Tocou para Fabian Na troca de passes Vem descendo bem o Napoli Sobrou para Sieninski Belo giro com espaço A batida Spalma Ter Stegen Grande defesa Foi buscar o goleirão E é escanteio O Sieninski que fez o gol Do Napoli lá no Camp Nou Escanteio aqui pela direita Vem Politano na cobrança Mandou lá dentro Subiu o Sien Corta a zaga Insim Domina Segura Vem na movimentação A equipe do Napoli Fabian Segurou Tem a marcação em cima Belo giro Linda troca de passes A batida Spalma Ter Stegen Mais uma grande Chegada do Napoli Vamos ver essa descida do Barcelona Já teve duas ótimas defesas O goleirão do Barcelona E o Barça E o Barça E o Barça vem descendo Com o Alba Belo tapa Para Depay Tem Alba Neang Deiro da área Tentou a batida Volta bem para ali A marcação Consegue o corte Fabian Dá um tapa na meia Vem descendo bem o Napoli O Sien Tocou O Brasil Faz a abertura na esquerda Vamos ver essa escapada Tentou Toque na frente Pressiona para ali A marcação E é lateral Para o Barcelona 25 minutos Por enquanto 0 a 0 Este resultado Vai levando a decisão Aos pênaltis Vamos ver essa troca de passes Busquets E trabalhando ali Pela direita O Barcelona Vem avançando Alba Neang Tocou Sobrou Belo Lance De Jong Acelera Quadrama Taure Na velocidade Volta bem ali A cobertura O Barcelona Que trouxe O Adama Traure Trouxe Alba Neang Também O Ferran Torres Na última janela De transferências Vamos ver Essa descida Segurou Protegeu Na movimentação Vem trabalhando bem O Napoli Sienins Deixou a marcação Para trás Um Dois jogadores Achou Napolitano Aí o Italiano Vem trabalhando aqui Pela direita Deu o giro Tocou na meia Na movimentação De Lourenço Achou o passe Mas aí não está valendo mais nada Está marcado Impedimento Posição irregular Do ataque Do Napoli Vem Garcia Na cobrança Sai jogando com o Piquet Piquet está com ela Tocou para o Pedro E vem avançando O Barcelona Tentou ali A troca de passes Traure Recebeu Tem a marcação Olha essa Dividida Consegue trabalhar Para ali o Barcelona A dama Traure Traure Tocou na meia Tocou na meia Belo lance Vem avançando O Barcelona Procurando espaço Chega bem para ali A cobertura De Lourenço Está com ela É reta final De primeiro tempo Politano Deu um tapa Na meia O Sinem Pode ser um grande lance Segurou Protegiu Na movimentação Belo tapa na frente Deixou a marcação Para trás A batida Spalma Tersteg Grande defesa O goleirão Vem buscar E é escanteio Vem cruzamento Lá da esquerda Fabián Tem o Sinem Pedindo bola Lá dentro Subiu A cabeçada Para o gol Para fora E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Napoli zero Barcelona Também zero E é isso aí pessoal E o Barcelona Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Barcelona Que vai partir Para cima Vai em busca De pelo menos Um gol E pode ser agora O Banang Tocou para Depay Essa bola Não chega lá No comando de ataque Melhor para a equipe Do Napoli Fabián Tocou para Zieninski A abertura aqui Para Mário Rui Vem descendo bem A equipe italiana O tapa na meia Olha o perigo Com o espaço E encaixou Paicinha Batida Segura Ter Stegen Já tenta Tiro de meta Tiro de meta É o Napoli Depay 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 por gol Espalmo Goleirão Olha a sobra Segura Ospina Uma ótima chance Para o Barcelona Bela finalização Do Depay E vem descendo bem A Barcelona Pode ser agora Traorê Avançou na velocidade Deixou o marcador Para trás Belo lance Mas não conseguiu escapar Perfeito Coliba Ali na cobertura Vem Depay Na cobrança Mandou lá dentro Subiu Corta a zaga Pedri Tentou ajeitar Vamos ver essa jogada Batida Para o gol Passa com perigo 64 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 Aí o lançamento Lá na frente Politano Dividiu Melhor para a equipe Do Barcelona Mas quem fica Com a sobra É o Napoli Coliba Tocou Para Zienlinski Vem trabalhando bem A equipe do Napoli Bela abertura Na direita Para Politano Volta Jordi Alba Na marcação Ficou pelo caminho Olha o Napoli Encarou a marcação Consegue o corte Ali na hora certa E o Barcelona Tenta avançar Pedri Tocou Pode ser um grande lance Na movimentação Tentou um 2 Não conseguiu encaixar Para ali Alba Neyang Melhor para a equipe Do Napoli Fabian Tocou na meia Na movimentação O Napoli Vem em busca Do gol Da classificação O passe A frente Segurou Protegeu Bela o lance Volta bem para ali A cobertura do Barça Uma ou duas vezes Alba Neyang Girou bem Tem Pedro pedindo Tem Depay também Vamos ver essa escapada Bela O passe na frente Vamos ver quem chega Melhor para a cobertura Do Napoli 75 minutos É reta final De partida Por enquanto Um placar Que vai levando A decisão Aos pênaltes Vem trabalhando A equipe Do Napoli Olha o vacilo Nessa saída de bola Divide por ali Na sequência Melhor para o Napoli Politano Tocou na meia Alba chega firme Ganha bem Essa bola Pedro Ele está com ela Tentou a abertura Ali para a dama Traorei Não chegou Vamos ver essa descida Na movimentação Achou Depay Para o gol Gol No Barcelona Para fazer o que pode ser O gol da classificação Encaixou a droga de passes O Depay recebeu na medida E chegou batendo firme Cruzado Sem chances Para a Ospina O Barça saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Napoli 0 Barcelona 1 Olha essa escapada Ficou no meio do caminho Tapa na meia Sai Ter Stegen Perfeito para ali o goleirão Vamos ver essa troca de passes Alba Tocou Tenta ali a sequência Melhor para a equipe Do Napoli Pressiona em cima Vem trabalhando A equipe do Do Napoli Precisa Acelerar em busca desse empate Como essa jogada Encarou bem a marcação Zininski Jogada ali pela direita Tentou o corte Perfeito Pequena cobertura E olha a descida Da equipe do Barcelona Belo lançamento Badrama Traorei Na velocidade Que é sua característica Batida Gol No Barcelona Para fazer o segundo E confirmar sua vaga Na próxima fase Faz a festa A torcida do Barça Ainda a Dama Traorei Velocidade A gente sabe que ele tem E categoria também Olha a pancada A bola foi no ângulo Sem chances Para o goleirão Ospina E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem Napoli 0 Barcelona 2 E final De partida É isso aí galera Grande jogo Jogo disputado Os dois times em busca Da classificação Deu o Barcelona Lembrando Que na próxima fase Teremos aí um sorteio Para definir os confrontos Das oitavas de final Tudo isso e muito mais Você confere por aqui Tudo da Liga Europa 2021-2022 Além da UEFA Champions League Tamo junto galera Um forte abraço Canal Rodrigo Ibe18 Aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Aqui é o Paulo Rodrigo E vamos para Napoli e Barcelona É o jogo de volta Da segunda fase Da Liga Europa 2021-2022 É isso aí pessoal É a hora da verdade Primeiro jogo O Barcelona Ficou no 1x1 Lá no Camp Nou Contra o Napoli Lembrando que não há mais Aquele critério Do gol fora de casa O empate aqui em 0x0 1x1 2x2 Leva a decisão Aos pênaltis E eu quero saber Da sua opinião Quem você acha Que avança por aqui Napoli ou Barcelona E é isso aí pessoal E o Napoli Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo Ibe18 Se não for inscrito Seja bem vindo Inscreva agora Para curtir E acompanhar todas as emoções Da Liga Europa Aqui no canal Teremos vários jogos Só timaço Para você ficar ligado É o Barcelona Que fez um bom jogo No Camp Nou Mas não conseguiu aí Trazer uma vantagem Para esse jogo de volta Já a equipe do Napoli Está querendo aproveitar E o vator de jogar em casa Com o apoio Da sua torcida O Napoli Que faz homenagem Ao seu estádio A Diego Armando Maradona O nome do estádio Do Napoli atualmente E vamos ver Essa descida do Barcelona De Jong Tentou ali a jogada Melhor para a cobertura Do Napoli Que vem avançando Com o Fabián O Espanhol está com ela Deu um tapa na meia Não conseguiu dar sequência Melhor para o Barcelona Que vem avançando Com o Balenang Belo passe para Traoré A dama Traoré Botou linha de fundo O perigo Corta a zaga Na hora certa O Pouco Não pinta por ali O primeiro gol O Sinê Segurou Tocou Sinê Ninsky Vai procurando espaço A equipe do Napoli A marcação está em cima O Napoli vem trabalhando Colibali Tocou para a Fabiana Troca de passes Vem descendo bem o Napoli Sobrou para o Sinê Ninsky Belo giro Com espaço A batida Espalma Ter Stegen Grande defesa Foi buscar o goleirão E é escanteio O Sinê Ninsky E fez o gol Do Napoli Lá no Camp Nou Escanteio aqui Pela direita Vem Politano Na cobrança Mandou lá dentro Subiu sim Porta a zaga Insim Domina Segura Vem na movimentação A equipe do Napoli Fabián Segurou Tem a marcação em cima Belo giro Linda troca de passes A batida Espalma Ter Stegen Mais uma grande Chegada do Napoli Vamos ver essa descida do Barcelona Já teve dois Duas ótimas defesas O goleirão Do Barcelona E o Barça Vem descendo Com o Alba Belo tapa Para Depay Tem Alba Neang Dentro da área Tem tua batida Volta bem para ali A marcação Consegue o corte Fabián Dá um tapa na meia Vem descendo bem o Napoli O Sinê N Tocou Brasilinski Faz a abertura Na esquerda Vamos ver essa escapada Tentou o toque na frente Pressiona para ali A marcação E é lateral Para o Barcelona 25 minutos Por enquanto 0 a 0 Este resultado Vai levando a decisão Aos pênaltis Vamos ver essa troca de passes Busquets E trabalhando ali Pela direita O Barcelona Vem avançando Alba Neang Tocou Sobrou Belo lance De Jong Acelera Quadrama Taure Na velocidade Volta bem ali A cobertura O Barcelona Que trouxe O Adama Traoré Trouxe Alba Neang Também O Ferran Torres Na última janela De transferências Vamos ver Essa descida Segurou Protegeu Na movimentação Vem trabalhando bem O Napoli Sinelinsk Deixou a marcação Para trás Um Dois Jogadores Achou Politano Aí o italiano Vem trabalhando Aqui pela direita Deu o giro Tocou Na meia Na movimentação De Lourenço Achou O passe Mas aí Não está valendo Mais nada Está marcado Impedimento Posição irregular Do ataque Do Napoli Vem Garcia Na cobrança Sai jogando Com Piquet Piquet Está com ela Tocou Para Pedro E vem Avançando O Barcelona Tentou ali A troca De passes Traoré Recebeu Tem a marcação Olha Essa dividida Consegue Trabalhar Para ali O Barcelona A Dama Traoré Segurou Vem avançando Pode ser Um grande lance Olha o Barça Chegando Levou Cruzamento Olha o perigo A cabeçada Que passa Com o perigo Chega E chega bem O Barcelona Bela A cabeçada Ali do Depay Olha Tocou no ombro Do zagueirão E é Escanteio Consegue o corte Ali A zaga Do Napoli A Dama Traoré Limpou Tocou Na meia Belo lance Vem avançando O Barcelona Procurando espaço Chega bem Para ali A cobertura De Lourenço Está com ela É reta final De primeiro tempo Politano Deu um tapa Na meia O Sinem Pode ser um grande lance Segurou Protegiu Na movimentação Belo tapa Na frente Deixou a marcação Para trás A batida Spalma Ter Steg Grande defesa O goleirão Vem buscar E é Escanteio Vem cruzamento Lá da esquerda Fabián Tem o Sinem Pedindo Bola lá dentro Subiu A cabeçada Para o gol Para fora E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Napoli Zero Barcelona Também Zero E é isso aí pessoal E o Barcelona Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Barcelona Que vai partir Para cima Vai em busca De pelo menos Um gol E pode ser agora O Banang Tocou Para Depay Essa bola Não chega lá No comando de ataque Melhor para a equipe Do Napoli Fabián Tocou Para Zieninski Abertura aqui Para Mário Rui Vem descendo bem A equipe italiana O tapa na meia Olha o perigo Com o espaço E encaixou Peicinha Batida Segura Ter Stegen Já tenta sair Jogando rapidamente Para ali o goleiro alemão E o Barça Vem avançando Busquets Tocou Para o Banang Belo giro Abriu para a Dama Traorê Essa bola Não chegou aqui Na ponta direita Melhor para a equipe Do Napoli Sambu Tocou Na frente O Sinem Deu um tapa na direita Procura espaço Vem avançando bem Olha o perigo Vamos ver essa jogada Encarou bem para ali A marcação Levou Limpou A batida Passa com o perigo E apenas Tiro de meta É o Napoli chegando É o Napoli Pressionando Ter Stegen Tocou Vamos ver essa descida Aí a arbitragem Para tudo E aponta A falta Chegada mais forte Por ali Falta para a equipe Do Barcelona Busquets Tocou para o Pedri Procura espaço Barcelona De Jong Deu o giro Tocou na direita Pode ser um grande lance Vem descendo Bem o Barça Na movimentação Depay Por gol Espalvo Goleirão Olha a sobra Segura Ospina Uma ótima chance Para o Barcelona Bela finalização Do Depay E vem descendo bem A Barcelona Pode ser agora Traoré Avançou Na velocidade Deixou o marcador Para trás Belo lance Mas não conseguiu escapar Perfeito Colibali Na cobertura Vem Depay Na cobrança Mandou lá Dentro Subiu Corta a zaga Pedri Tentou ajeitar Vamos ver Essa jogada Batida Para o gol Passa Com perigo 64 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 Aí o lançamento Lá na frente Politano Dividiu Melhor Para a equipe Do Barcelona Mas quem fica Com a sobra É o Napoli Colibali Tocou Para Zienlinski Vem trabalhando Bem a equipe Do Napoli Bela abertura Na direita Para Politano Volta Jordi Alba Na marcação Ficou pelo caminho Olha o Napoli Encarou a marcação Consegue o corte Ali na hora certa E o Barcelona Tenta avançar Pedri Tocou Pode ser um grande lance Na movimentação Tentou Tentou um 2 Não conseguiu Encaixar Para ali Alba Neang Melhor Para a equipe Do Napoli Fabian Tocou Na meia Na movimentação O Napoli Vem em busca Do gol Da classificação O passe A frente Segurou Protegeu Bela Por ali O que pode ser Ficou no meio Na cobertura E olha a descida Da equipe Do Barcelona Belo lançamento Badrama Traorei Na velocidade Que é sua característica Batida GOOOOOOOL Do Barcelona Para fazer o segundo E confirmar sua vaga Na próxima fase Faz a festa A torcida do Barça Ainda a Dama Traorei Velocidade A gente sabe Que ele tem E categoria Também Olha a pancada A bola foi no ângulo Sem chances Para o goleirão Ospina E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem Napoli 0 Barcelona 2 E final De partida É isso aí galera Grande jogo Jogo disputado Os dois times Em busca aí Da classificação Deu Barcelona Lembrando Que na próxima fase Teremos aí Um sorteio Para definir Os confrontos Das oitavas Final Tudo isso e muito mais Você confere por aqui Tudo da Liga Europa 2021-2022 Além da UEFA Champions League Tamo junto galera Um forte abraço Canal Rodrigo Ibe18 Aqui O melhor time É o seu